Seja bem-vindo a mais um vídeo, o vídeo de hoje é um brincando de culinária, misturado com mesa posta. O cozinheiro oficial aqui de casa, para quem já me segue há mais tempo no canal, sabe que Jim é o cozinheiro, ele ama fazer esses pratos diferentes ou receitas novas, então eu não me aventuro assim na cozinha, né gente? Vocês sabem que as minhas comidas são mais simples, não muito elaborada, então ele resolveu, ele estava com vontade de comer um salmão na brasa, então ele resolveu fazer, e como nós íamos comer peixe, então eu resolvi fazer, como vocês já podem ler na descrição do vídeo, uma mesa genérica do tema náutico. Então eu procurei aqui em casa os itens que eu tinha, que eu poderia utilizar para montar essa mesinha, eu espero muito que vocês gostem. Ah, e vou deixar aqui no box de informações, gente, a quantidade dos ingredientes, porque Jim só não falou dessa vez, ele só colocou o modo de preparo, ele não falou exatamente a quantidade exata, então eu vou deixar aqui embaixo, para vocês verem, para quem quiser fazer, para quem também quiser preparar um prato nesse. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, bora lá conferir. Ai, como você temperou esse, como você fez esse tempero, Tim? Aquele tempero misto de pimenta do reino, e cominho, né, e aquele preparo de, para o peixe, tempero do peixe. Tempero pronto para peixe, né? A gente vai estar voltando a cortar aí tomate, pimentão, cebola. Então ainda vai acrescentar isso. Agora já levou no forno, né, com aquele tempero, vai deixar ficar uns minutinhos aqui, depois ele vai retirar, aí eu mostro para vocês o processo que ele vai fazer, que ele vai colocar os pimentões coloridos, e mais alguns outros temperos ali que ele falou. O molho que antes preparou, o grande chefe, fala aí, o que você colocou aqui, Andinho? É pimentão amarelo, pimentão vermelho, cebolas pequenas, tomate, azeitona, e palmito, e salsinha, e... Cheiro verde? Cheiro verde. E esse daqui é o que? Esse temperinho aqui? Isso que eu joguei, de... Daquele de completo pronto? Não, aquele que moe, né? Acho que ele vai ficar mais, dá mais sabor, mais aroma. E botei um pouquinho de vinho tinto. Bem pouquinho. Tá abrindo? Tá quente? Tá quente. Deixa eu pegar um negocinho pra mim. Ele colocou um pouquinho de shoyu, né? Uhum. Tá bem suculento. E aparece o cheiro, tá delicioso. É só botar os molhos aqui, né? Vai beber papagotato tudo. Gente, eu gosto de enregar com bastante azeite, gente. Aquele azeite temperado que aqui no canal já tem. É. Novamente, espera mais uns minutinhos. O ideal é ter uma grelha, né? Própria pra isso. E ele desfria até esse tempero mexendo. Mas como nós não temos, estamos adaptando com essa daqui mesmo. Mas se você tiver, bem melhor. Pelo menos assim, não queima a mão. E agora é deixar mais uns dez minutinhos, né? Pra cozinhar novamente com esse novo tempero que ele colocou. Estou trazendo mais uma mesa, né? Que adaptada, né? Pra quem gosta desse tema náutico. Estou apaixonada, né? Por esse tema. Só que eu não tenho nenhum utensílios desse estilo de... Essa composição de mesa, né? Então, eu resolvi adaptar. Porque como hoje o prato do dia vai ser peixe. Então, eu resolvi colocar aqui uns índices que eu tenho, né? Representando esse... E eu acho que fica uma boa dica aí pra quem quer também incrementar sua mesa, né? Mas não tem ainda esses itens. Não quer investir. Porque eu acho, né? Que são uns itens bem carilhinhos. Então, eu busquei elementos que eu tenho aqui em casa que possam representar. Então, eu coloquei esse joguinho americano. Azul. Porque o náutico vem trazendo muito azul, né? Vermelho e branco. Coloquei os talheres de bambuzinhos, né? E coloquei esse prato raso, vermelho, né? Que eu utilizo muito na minha época de Natal. Eu gosto de usar bastante esse prato. E aqui, vocês podem ver que eu não coloquei nem suplar. Porque eu acho que o suplar aqui seria um elemento também que teria que ser... Bem puxado pra esse tema náutico, né? Então, nada como o de ratã. E eu não tenho ainda esse estilo, né? De suplar. Então, eu deixei básico, sem nada, né? Mesmo neutro. Só mesmo pra ajudar quem quiser também montar uma mesinha como essa. E coloquei aqui um guardanapo de tecido de listinha. Como eu falei das cores, né? Como ele é de listinha, vermelho e branco. Eu achei que ficou bem legal. Combinou bastante. E coloquei, né? Esse porta guardanapo de corda, né? Com aqueles... Estilo rusco. Puxado por madeirinha. Puxado por aqueles nó náuticos. Aqueles nó de marinheiro. E aqui eu coloquei essas pedrinhas, né? Essas conchinhas, né? Pedrinhas de mar. Eu tenho até um saquinho aqui, que eu... Sempre quando eu vou à praia, eu gosto de ficar sentada aí pegando, né? Essas pedrinhas. Eu tava até em dúvida, né? De colocar eles num potinho só. E centralizar aqui no meio e colocar uma vela. Como é um almoço que eu tô fazendo, então eu acho que a vela... Não tem porquê uma vela, né? Seria mesmo só pra encher a mesa. Porque vela de manhã, né? Não combina. Então eu achei que espalhada assim, de um lado e do outro. Deu um toque, né? De náutico, que representou, né? O fundo do mar. E aqui no meio eu vou deixar mesmo só pra colocar a comida. E coloquei também, dessa vez, um copinho azul. Pra fortalecer ainda mais nesse tom de mar. Você poderia também fazer, se você tiver em tons verdes, né? Acho que também fica bem legal. Você puxar pra uma tonalidade verde. Mas eu quis trazer pro azul que são os itens, os elementos que eu tenho aqui em casa. Espero que vocês tenham gostado, né? Dessa mesa. Se vocês gostaram, deixe o seu joinha, que ajuda muito na divulgação do canal e no crescimento. E esse é o modo de eu avaliar, de saber que vocês gostam desse tipo de vídeo. Se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever pra fazer parte da nossa família. Não deixe também de compartilhar. Que assim outras pessoas também possam ter, né? Uma inspiração através dessa mesa. Espero que vocês tenham gostado desse brincando de culinária. Se vocês gostaram, deixe seu likezinho, que ajuda muito na divulgação do canal. E esse é o modo também de eu saber se vocês gostam desse tipo de vídeo. Se vocês querem que eu grave mais vídeos como esse. Pra quem não é inscrito, não deixe de se inscrever pra fazer parte da nossa família. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!